Ana Garcia Martins, a popular pipoca mais doce aproveitou a presença no último hora desta segunda-feira, 24 de janeiro, para denunciar as pressões que tem recebido dos apoiantes de Bruno de Carvalho para limitar as críticas dos comentadores ao ex-presidente do Sporting. A comentadora do Big Brother Famosos fez questão de deixar uma mensagem a todos aqueles que procuram condicionar os seus comentários ao antigo líder leonino. Passam a vida a enviar mensagens a mim e a outros comentadores a tentar coagir-nos de alguma forma, limitar o nosso comentário, começou por denunciar Ana Garcia Martins. O Bruno não está aqui enquanto dirigente desportivo, não está aqui enquanto adepto, não está aqui a representar o Sporting de maneira nenhuma, esse papel já acabou na vida dele e ele próprio faz questão de dizer isso. O Bruno é um concorrente, está num Big Brother como os outros 12 concorrentes estão, esclareceu. Eu sou benfiquista, mas a opinião que eu tenho sobre o Bruno quando tenho para defender, defendo, já o defendi inúmeras vezes, portanto é bom que as pessoas não tenham memória curta, agora não vamos de repente dizer não se pode criticar o Bruno. Quando for para criticar, criticaremos e castaremos para fazer esse papel da forma mais isenta possível, assegurou a comentadora. Agora não vamos colocar o Bruno numa redoma e achar que é intocável porque é o concorrente preferido, porque é o que teve um papel cá fora mais preponderante, a partir do momento em que está ali são todos absolutamente iguais. Portanto não vale mesmo a pena tentarem fazer esse papel e limitar-nos de alguma maneira porque não vai acontecer, o Bruno continuará a ser comentado como concorrente do Big Brother que é o que ele é neste momento, garantiu sem se deixar coagir pelas pressões. Tchau, tchau.